Salmo 31 Ao regente do coro, Salmo de Davi Ó Senhor Deus, em Ti eu busco proteção Livra-me da vergonha de ser derrotado Tu és justo, eu te peço que me ajudes Ouve-me e salva-me agora Peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar Tu és a minha rocha e a minha fortaleza Guia-me e orienta-me como prometeste Não me deixes cair na armadilha que armaram para mim Pois Tu és o meu refúgio Nas Tuas mãos entrego a minha vida Tu me salvarás, ó Senhor, porque Tu és Deus fiel Tu detestas os que adoram deuses falsos Eu, porém, ponho em Ti a minha confiança Ficarei contente e me alegrarei por causa do Teu amor Tu vês que estou sofrendo e conheces as minhas aflições Não deixaste que os meus inimigos me pegassem e me refrassem no perigo Oh, Senhor Deus, tem compaixão de mim, pois estou aflito Os meus olhos estão cansados de tanto chorar Estou esgotado de corpo e alma A tristeza acabou com as minhas forças As lágrimas encurtam a minha vida Estou fraco por causa das minhas aflições Até os meus ossos estão se gastando Os meus inimigos zombam de mim E os meus vizinhos também caçoam Os meus conhecidos têm medo de mim E fogem quando me veem na rua Todos esqueceram de mim Como se eu tivesse morrido Sou como uma coisa que foi jogada fora Ouço muitos inimigos cochichando Há gente me ameaçando de todos os lados Eles fazem planos contra mim Procurando um jeito de me matar Porém a minha confiança está em Ti, ó Senhor Tu és o meu Deus Tu estás sempre cuidando de mim Salva-me dos meus inimigos Daqueles que me perseguem Olha com bondade para mim Teu servo Salva-me por causa do teu amor Ó Senhor Deus Eu estou te chamando Livra-me da vergonha de ser derrotado Que os maus sofram essa vergonha E que desçam em silêncio Para o mundo dos mortos Que fiquem calados Que fiquem calados aqueles mentirosos Aqueles orgulhosos e arrogantes Que falam com desprezo contra as pessoas honestas Como são maravilhosas As coisas boas que guardas para aqueles que te temem Todos podem ver como tu és bom E como proteges os que confiam em ti Com a proteção da tua presença Tu os livras dos planos dos maus Num esconderijo seguro Tu os escondes das ofesas dos seus inimigos Louvado seja Deus Amem o Senhor Quando os meus inimigos me cercaram E me atacaram Ele mostrou de modo maravilhoso O seu amor por mim Fiquei com medo E pensei que ele havia me expulsado Da sua presença Mas ele ouviu o meu grito Quando o chamei pedindo ajuda Amem o Senhor Todos os que lhe são fiéis Ele protege os que são sinceros Mas os orgulhosos Ele castiga como merecem Sejam fortes e tenham coragem Todos vocês que põem a sua esperança em Deus O Senhor Amém